Senhor, divino prazer, receberei na Céu a minha herança e o que eu devo me conceder. Pelo Senhor, me contigo a ser, recompensa que eu respeito. Pelo Senhor, me contigo a ser, recompensa que eu devo me conceder. Pelo Senhor, me contigo a ser, recompensa que eu devo me conceder.